Em primeiro turno de discussão e votação, o projeto de emenda à Lei Orgânica 2, barra 2017, contido no processo 290, barra 2017, de autoria coletiva, que altera a redação do inciso 16º do artigo 62 da Lei Orgânica Municipal, contendo o substitutivo nº 1, barra 2018, o relator ad hoc, vereadora de Ló de Domênico, com a palavra. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, parecer pela constitucionalidade do projeto de emenda à Lei Orgânica nº 2, barra 2017, contido no processo 290, barra 2017, esta comissão de Constituição, Justiça e Legislação acolhe para examinar e emitir parecer o projeto de emenda à Lei Orgânica acima e mentado de autoria coletiva, que visa alterar a redação do inciso 16º do artigo 62 da Lei Orgânica Municipal. O projeto foi baixado à assessoria jurídica da comissão, que opinou pela viabilidade jurídica jurídica da matéria, desde que regularizadas as adequações. Os autores protocolaram o substitutivo nº 1, barra 2018, é o relatório. A proposta objetiva é alterar o regramento com relação à convocação de secretários municipais ou equivalentes, passando a prever que o cumprimento da convocação seja realizado durante as sessões ordinárias no prazo de cinco sessões do recebimento da convocação, o que na prática não diminuirá o prazo atualmente previsto para o cumprimento da obrigação já existente. É importante transcrever o que dispõe o inciso que se pretende alterar. Artigo 62 compete privativamente à Câmara Municipal exercer as seguintes atribuições, dentre outros. Parágrafo 16º. Convocar secretários do município, titulares de autarquias ou instituições de que participe o município e servidores para pessoalmente prestar informações sobre assuntos de sua pasta previamente determinados, importando em crime de responsabilidade ou não comparecimento no prazo de dez dias sem justificação adequada. A lei maior, ao adotar o federalismo baseado na igualdade dos respectivos entes componentes da federação, tornou explícita a autonomia legislativa dos Estados, membros, distrito federal e municípios. Com isso, foi conferida a esses entes a possibilidade de se auto-organizarem mediante, inclusive, a elaboração das constituições estaduais e respectivas leis orgânicas. Nesse sentido, a alteração proposta que visa contribuir para o perfeiçoamento da atividade fiscalizadora dos parlamentares encontra respaldo no texto constitucional que prevê a convocação dos ministros de Estado, bem como na Constituição Estadual que prevê a convocação de secretários estaduais. Com relação à iniciativa para emendar a lei orgânica, é privativa da Câmara Municipal, como regra o artigo 62, no seu parágrafo 23º da lei orgânica municipal. Nesse sentido, capto artigo 139 do regimento interno da Casa dispõe. Artigo 139. A lei orgânica do município poderá ser emendada por iniciativa da maioria absoluta dos vereadores e será submetida a dois turnos de discussões e votação com interstício mínimo de dez dias, sendo aprovada por dois terços dos membros da Câmara em ambos os turnos. Nessa esteira, o projeto e o substitutivo apresentados cumprem o requisito de admissibilidade por quanto vem subscrito por 19 vereadores. Pelo acima exposto, esta Comissão de Constituição, Justiça e Legislação por seus membros opina pela constitucionalidade do projeto de emenda à lei orgânica em apreciação. É o parecer que submetemos ao plenário desta Casa, a quem compete a decisão, Caxias do Sul, 6 de dezembro de 2018, 143 anos da colonização, 128 de emancipação política. Eu vou permitir, senhor presidente, de ler os vereadores que subscreveram, porque houve alteração do quadro de vereadores. Então, assinado proponente vereador Rodrigo Beltrão, Alberto Menegucci, Alceu Tomé, Ana Corso, Arlindo Bandeira, Clair de Lima Gerardi, Ed Carlos Pereira de Souza, Eloy Friço, Flávio Cassina, Gladys Francisquietto Friço, Gustavo Tuigo, Neria Andrade Pereira Júnior, Paula Iores, Paulo Fernando Périco, Rafael Bueno, Renato Oliveira, Ricardo Daneluz Neto, Velocino Ues e este vereador. Assinado pela CCJL, presidente Flávio Cassina, vereador Alceu Tomé, vereador Ed Carlos, Paula Iores e Paulo Fernando Périco. É esse o relato. Obrigado, senhor presidente.